Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então, de novo, eu tô com a cara lavada, sem filtro, sem rímel, só no sabonete mesmo. Então, eu quero mostrar mais um produto aí das séries de produtos que eu venho usando no rosto. O produto da vez é o Serum de Argireline a 10%. É um nome meio difícil de falar, né? Argireline. Esse Serum, até hoje, eu só vi ele manipulado, tá? E ele deve ser a 10%, eu vi ele manipulado assim a menos de 10%, só que essa concentração de 10% realmente faz um efeito bem legal na pele. Digamos assim que ele pode ser aí uma alternativa ao Botox injetável. Mas calma, não é um produto que vai fazer milagres na primeira, segunda, terceira aplicação na pele, nada disso. Ele é um creme de uso tópico, ele é um Serum, né, na verdade, de uso tópico. E ele deve ser usado corretamente pra dar o efeito que a gente espera na pele. Como eu falei, ele é de uso tópico, né? Então, a gente não pode comparar o resultado dele com o Botox, que é injetável. Botox, vocês sabem que ele dá uma neutralizada legal no músculo. E aí, por isso que quando a pessoa aplica muito Botox, parece que ela não tem expressão, assim, o rosto fica meio paralisado. E é isso aí mesmo que acontece. O Serum, ele não vai agir dessa maneira. Ele vai tratar a pele por fora, vai deixá-la lisa, se enruga, sem linhas de expressão. E ele é forte a ponto, sim, de chegar nas fibras musculares do rosto. Porém, ele vai fazer isso de uma forma menos agressiva à pele. Então, não vai deixar o rosto sem expressão, com aquele aspecto, assim, estranho, tá? Nada disso. Ele vem em um frasco de 30 gramas, pelo menos o meu vem. Ele não é tão barato de se adquirir, porém, é um produto que rende muito. Até na área dos olhos eu uso, ele é um pouquinho grosso. Então, é assim, ó. É só o tempo de passar na pele e o produto absorver. Passei na minha área dos olhos, beleza pura. E aí, eu vou pro resto do rosto. Eu sempre faço a minha massagem facial, né? Vocês sabem, tô saindo aqui da câmera, né? Do foco. Mas, enfim. Eu sempre faço uma massagem facial na hora de passar o produto. Até pra estimular, né? A pele a ficar do jeitinho que ela deveria de ficar, tá? E aí, a pele, ela não vai dar aquele efeito na hora de pele esticada de tal. Não vai. Nada disso. Eu, sentindo com creme no rosto, depois que eu termino de passar o produto, parece que tem alguém, assim, segurando meu rosto, sabe? Assim, é uma sensação, assim, estranha, mas gostosa. Deixa a minha pele com um aspecto um pouco mais seco, não tão oleoso, tá? Ele não é pra tirar oleosidade da pele, mas na minha pele vocês podem ver que ela fica com um aspecto mais seco. Passou o barulho aqui na frente, que ela fica com um aspecto bem mais seco, então isso me faz bem, eu gosto bastante de ver, principalmente no vídeo. Eu só aconselho a pessoa a usar esse tipo de produto, tipo assim, ó, quem passou dos 30 anos, por exemplo, como eu, sabe? Quem tem menos de 30, tem outros, outras opções aí de produtos que agridem menos a pele, que não são produtos tão fortes, mas ainda assim vão tratar. Quando a gente trata a pele com determinado produto, a gente precisa acompanhar essa pele e mudando os produtos, né? É assim que tem que ser. E esse produtinho aqui, esse serum, ele é forte pra pele mesmo, então a pessoa que tem menos de 30 anos, não é necessário usar agora. E o vídeo era esse, e eu espero muito que você tenha gostado. Quem tem algum interesse no produto, ou em qualquer outro produto, deixa um e-mail pra mim, ou então me chame e inbox na fanpage que a gente se acerta. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. Digamos assim que ele pode ser uma opção ao... O arigireline, digamos assim que ele pode ser aí uma... O arigireline, digamos assim que ele dá uma neutralização... O botóquio, vocês sabem que tente optar por 10% de arigire... Tente optar por 10% de arigire... Tente optar por 10% de arigirem, já sei até a która� THERE. Obrigado.